E aí meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez, gente, eu trouxe alguns rumores, algumas fofocas aí, que está dentro do mundo boys love, né? Lembrando, meus amores, que isso é um rumor, isso é uma fofoca, pouca coisa que eu vou falar pra vocês. Não, é isso mesmo, gente, mas o que eu não falar, levem como rumor, levem como fofoca, beleza, gente? Reiterando mais uma vez, isso é rumor, isso é fofoca, beleza, gente? A gente tem os burburinhos aqui do Brasil e tem os burburinhos lá na Tailândia também, né, gente? Coisas que acontecem lá, a gente não sabe, coisas que acontecem aqui, eles também não sabem. A probabilidade de muita coisa que eu falar aqui não se concretizar, gente, é muito grande, tá, gente? Então, fofoca, rumor, é assim mesmo. E os avisos foram esses, meus amores, então já vai deixando o seu like, se inscreve no canal se você não está inscrito. Bora lá com as fofocas e os rumores quentíssimos, vamos lá? Vamos começar aqui com umas fofocas, uns rumores que cercam o GMMTV 2024, especificamente o GMMTV 2024 parte 2, né, gente? Essa semana rolou o GMMTV 2024 parte 1, que eu cobri completo aqui no BR Maníacos. Eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo. Agora que a parte 1 acabou, gente, já começam as especulações dos fãs, as fofocas, os rumores para a parte 2. Parece, gente, que o evento vai acontecer entre dezembro a fevereiro de 2024. Parece que a GMMTV tem duas datas aqui de interesse para eles, que seria no dia 19 de dezembro de 2023 ou no dia 23 de janeiro de 2024. Eu já venho falando para vocês que eu acredito que no máximo, até março, assim, gente, estourando março, o GMMTV 2024 parte 2 já vai ter acontecido. Se eu fosse para chutar uma data aqui, para mim seria 23 de janeiro de 2024. O First e o Carl já flertou várias vezes que eles têm uma nova série juntos. O Carl descreveu aí a série deles como 100% fofa. Então parece que veio aí o Boys Love comédia romântica que os fãs do First e do Carl estão pedindo tanto para a GMMTV. E recentemente, gente, um membro da All This Entertainment, gente, que é a produtora por trás de The Eclipse, o Adigo Day, que foi anunciado no GMMTV 2024 parte 1, entre outros projetos, deu a entender aí que eles têm planos para a First e Carl em 2024, gente. Algumas pessoas estão falando que a GMMTV vai adaptar o segundo livro de The Eclipse, né, gente, The Eclipse 2, que eles pretendem lançar uma segunda temporada de The Eclipse. Eu já acho difícil, meus amores, mas The Eclipse foi um sucesso de público e de crítica. Então, tudo é possível. Concluindo aqui, gente, eu acho que a gente já pode garantir, sabe, gente, é só esperar a GMMTV confirmar mesmo que First e Carl vão ganhar um Boys Love para 2024. Gente, a demanda deles está muito grande. Só deu gente pedindo Boys Love de First e de Carl quando o GMMTV 2024 parte 1 acabou. E eu acredito que o Pitá está ciente disso. Para o First e para o Book, gente, que também é um chip ali que não teve o Boys Love anunciado no GMMTV 2024 parte 1, tudo indica que o projeto deles vem na parte 2. O Book disse em um evento que eles têm uma surpresa para a gente em 2024. E rolou alguns flertes, assim, do Jojo, que é o diretor de Only Friends, inclusive, e diretor de Never Let Me Go, né, falando que ele está pensando em trabalhar aí com um enredo de máfia, né, gente, um Boys Love de máfia. O Pitá, gente, que é o CEO da GMMTV, disse recentemente em uma entrevista que agora os patrocinadores estão muito mais focados se a série vai dar audiência ou não do que o conteúdo da série, né, do que a classificação indicativa que a série vai pegar. Como o Máfia está muito em alta no mundo Boys Love por conta de que imposta, gente, eu acho que a probabilidade de a gente ter o primeiro Boys Love de máfia da GMMTV está considerável. Rumores apontam aí que First e Book vão ser os protagonistas e que a série sairia entre 2024 e 2025. Pode ser que esse projeto de máfia da GMMTV, caso aconteça mesmo, tenha a direção do Jojo. O Jojo está bem grudado no First e no Book ultimamente, gente. Isso pode querer dizer alguma coisa pra gente ou não, né, depende do ponto de vista aí. O que é que vocês acham, gente? Como eu falei, é rumor. Me dizem por aí que pode ser que venha uma dobradinha, meus amores. Então, a gente vai ter dois Boys Love do First e do Book anunciado no GMMTV 2024 parte 2. Lembrando que First e Book ganharam dois Boys Love no GMMTV 2023, né, gente? All in Friends e Bosena Baby. Não tem rumores acerca do que seria o enredo desse outro Boys Love. Eu imagino que seria algo na pegada de Bosena Baby mesmo. O que é que vocês acham? Filhando aqui na GMMTV, meus amores, Jimmy e Si parece que também vão ganhar um Boys Love no GMMTV 2024 parte 2. Parece que tá tudo se encaminhando pra eles ganharem o seu terceiro Boys Love, né, gente? Eles já fizeram vice-versa. Vai estrear aí Last Twinlight em novembro, né? E esse novo projeto aí que seria anunciado no GMMTV 2024 parte 2. Mas parece, meus amores, não estou afirmando nada, que o Jojo trabalharia com o Jimmy e com o Si em 2024. Gente, sim, o Jojo, diretor de Never Letting Go, diretor de All in Friends. Meus amores, sobre o Jong e o Dunk Brasil, parece que eles não vão ganhar um novo Boys Love em 2024 por conta da recepção morna de Rida em agenda. Porém, tinha saído alguns outros rumores falando que sim, que eles ganharam um novo projeto que vai ser anunciado no GMMTV 2024 parte 2 e que estrearia em 2025. Outro rumor, gente, que eu acho que é muito difícil de acontecer, mas já aconteceu cada coisa nesse mundo Boys Love, né, gente? Que a GMMTV estaria em negociação pra adquirir direitos de um famoso Boys Love coreano pra produzir um remake dele, gente. Não se sabe qual seria esse Boys Love. Muita gente só fala de semantic erro, né, gente? Porque foi o Boys Love coreano mais popular aí, mas também tem outros, né, por exemplo, Cherry Bloston, After Winter, Light On Me, né? A GMMTV estaria tentando adquirir os direitos do mangá, né, gente? Da obra original. O que eles estariam pensando pra protagonizar esse projeto seria o Percy e o Shimon. Então a gente teria mais um projeto do Percy e o Shimon após Dangerous Romance, que também seria anunciado no GMMTV 2024 parte 2. Será que o remake tailandês de semantic erro realmente vai vir aí? E será protagonizado pelo Percy e pelo Shimon, gente? O que vocês acham, meus amores? Que a GMMTV tá na onda dos remakes, gente? Ninguém pode negar. E sim, eu sei que a própria autora de semantic erro vem nas redes sociais falar que não tá tendo negociação ali pra direitos, mas é o que eu falei, gente. Ela pode ter falado isso pra desviar a tensão, né, meus amores? Que que vocês acham? A nova série do On, onde ele vai fazer par com o Leng, um novo ator da GMMTV, é um Boys Love, gente. A série tá sendo descrita como um romance intenso. Tá, On Sale Brasil, do Thay e do New, que muita gente ainda tá na dúvida. Ah, é Boys Love? É Bromance? Então, gente, pelo que eu andei pesquisando, interpretando algumas falas dos meninos, algumas coisas que tão postando aí, gente, parece que a probabilidade de On Sale ser um Boys Love, do personagem do Thay e do New se apaixonarem ali do decorrer da série, está cerca aí de 70%, 75%. Tá tendo mais probabilidade de ser um BL do que não ser um BL. Tomara que seja um BL, né, Bram? Saindo agora da GMMTV, gente, vamos falar um pouquinho da MAME, né, a MyMindEye. Então, recentemente, a MyMindEye anunciou The Boy Next World, protagonizado pelo Boss e pelo No, e também Love Sea The Series, protagonizado pelo Fort e pelo Peach. Ambas as séries ainda não tem data de lançamento, mas provavelmente elas devem chegar em 2024. Muita gente pergunta sobre Just Say Yes, né, gente, que a MAME tinha confirmado que ia ter uma continuação de Don't Say No The Series, focado no casal secundário, né, gente, o Leon e o Pan. O final deles em Don't Say No foi um final aberto, dá margem pra continuação. No entanto, nunca mais se falou sobre esse projeto. O projeto Past Love in the Future, que ia trabalhar com os gêmeos aí de Don't Say No, também nunca mais se falou a respeito. E parece que esses dois projetos foram engavetados pela MAME. Pelo menos, por enquanto, que o foco dela agora, pra 2024, vai estar em The Boy Next World e Love Sea The Series. Inclusive, a MAME tinha falado em uma entrevista que a novel de Love Sea The Series ia ser lançada esse mês. Tirando a parte de Just Say Yes e Past Love in the Future, que eu falei que eu não tenho certeza se foi engavetado ou não, parece que foi mesmo, gente. Outro rumor aqui é acerca do Sunny e do Pac, o chip de Wendy em plano. Parece que a MyMind tem plano de dar mais uma série pra eles, né. Se eu não me engano, gente, eles assinaram o contrato com a MyMind, eles estão promovendo ali com eles, né. E eu acho, sim, que eles podem fazer uma pontinha aqui a colar em The Boy Next World e Love Sea The Series. Mas parece que os dois vão ganhar um novo projeto juntos. Tem dezenas de novel pra ela adaptar, se ela quiser. Eu já fiz um vídeo explicando todo o universo da MAME pra vocês. Pra quem quiser saber mais, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. História não falta. Falando agora dos gigantes, o Win e o War, né, gente, que foram os protagonistas de Love Mechanic. Há um tempo, tava rolando rumores de que o Win e o War teriam um novo projeto juntos. E que esse projeto poderia ser uma série ou um filme. Tudo tava indicando pra ser uma série. Só que esses rumores esfriaram muito, meus amores. E eu acho que não vai vir aí em 2023, mas pode ser que venha em 2024. Só que parece que esse projeto não seria uma continuação de Love Mechanic. Seria um projeto completamente novo. Pra quem não sabe, gente, Love Mechanic tem duas novel. Love Mechanic 1 e Love Mechanic 2. A Love Mechanic 1, ela foi toda adaptada na primeira temporada de Love Mechanic. E parece que não vai ter uma segunda temporada. Eu já contei toda a novel 2 de Love Mechanic aqui pra vocês. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Novel existe, gente. Agora, se ela vai ser adaptada, aí eu não sei. Mas pode ser que a UTV esteja pensando nisso. Porque Love Mechanic foi um sucesso de público e de crítica. Então pode ser que eles estejam pensando em encomendar uma segunda temporada. O que vocês acham? Falando agora de dois filmes que muita gente me pergunta quando que a gente vai poder assistir. E a resposta é... Não sei, meus amores. Não tem planos aí que eu saiba para o lançamento de After Sandal. O filme Boys Love do Z e do Nuneo. Onde eu fiquei sabendo que rolou beijão na tela grande do cinema. E que o filme é bem escrito e bem produzido. Que os meninos deram show de atuação e de química. E o outro filme, gente, seria o filme que não é Boys Love. Está confirmado, meus amores. Para quem estava na dúvida. Se Man Swank, protagonizado pelo Miles e pelo Apple, é Boys Love. Não. Não é Boys Love. Inclusive, spoilers do filme aqui agora, gente. Esses spoilers aqui. Eu acho que pode ter uma coisinha ali que vai apontar para outra fofoca. Beleza? Por isso que eu vou contar. Então, gente. Os que estão falando aí. O final de Man Swank é um final triste. Mas é condicente com a história. E o personagem do Miles, gente. Que é o Chantra. Ou Chantra. Não sei exatamente como producia o nome dele. Ele foi com Deus, gente. Ele morre no final do filme. E a gente sabe que a Beyond Cloud está com muitos mistérios aí. Acerca de 4 Minutes, né? Quem será o par do Bible? E eles já anunciaram, gente. Isso aqui já está confirmado por eles. Que a gente vai ter uma conferência de imprensa sobre 4 Minutes em algum momento, gente. Eu acredito que seja esse ano ainda. Bible comentou que as gravações de 4 Minutes estavam previstas para o final desse ano, gente. Então, entre setembro a dezembro de 2023. Os workshops já devem ter começado. E eles estão sendo feitos em segredo, né, gente. Eles ainda não divulgaram quem é o par do Bible. Algumas pessoas estão comentando que o par do Bible vai ser o Nod, né, gente. Que interpretou o Big aí em Kim Pocha. Os rumores parecem que estão apontando para eles. Outras fofocas falando que a Beyond Cloud vai pegar um dos atores de The Hidden Character. Que não seja o Taa e o Cúpiter, né, gente. Porque o boys love do Taa e do Cúpiter que foram os vencedores de The Hidden Character. Que é o reality show da Beyond Cloud. Já foi encaminhado. Inclusive, vai ser um boys love de terror. E parece que as gravações devem começar no máximo até fevereiro de 2024, gente. Eu acho que os planos dele é começar as gravações até o final desse ano, inclusive. Mas focando aqui em 4Minutes, gente, no par do Bible, seria um dos meninos novos aí do The Hidden Character. Só que essa fofoca quentíssima, gente. Esse rumor que esse aqui, eu acho que a probabilidade de ele ser real é assim, gente. É 5% para menos. Que é que a Beyond Cloud estaria pensando em colocar o Myo em 4Minutes. E que o Myo seria o par do Bible em 4Minutes. Eu acho isso uma loucura, Myo e Apple atualmente o maior chip da empresa, né, gente. É o carro-chefe deles. Não acho que eles separiam o Myo e o Apple, né. Myo e Apple já deram algumas entrevistas aí falando que esse ano eles estão focados em Mansuang. Mas ano que vem, quem sabe, o futuro Adeus Reserva. Que há conversa, sim, de um novo projeto para eles. Gente, eu acredito que venha uma série do Myo e do Apple aí em 2024, tá. Agora, o Myo protagonizar 4Minutes ao lado do Bible, eu acho que assim, gente, é muito pequena mesmo essa chance. Mas, como estão falando aí, eu tô contando pra vocês. Mas, novamente, rumor, fofoca. Vocês me perguntarem quem eu queria que o Bible fizesse par ali em 4Minutes, gente. Eu acho que seria muito da hora se ele fizesse par com o Tong, né. O Tong é um ótimo ator, ele consegue ter química com muita gente. Ele já demonstrou isso várias vezes. Então, eu queria que fosse o Tong, né, gente. Alguns rumores meio que estavam apontando para o Best também, mas, enfim, gente, tudo rumo. Parece, né, meus amores, assim, 95% de chance que o personagem do Myo, o Chatra, ele morre em Mansuang. E aí, gente, essa fofoca conecta com essa possibilidade do Myo estar em 4Minutes com o Bible. Porque eles mataram o personagem do Myo em Mansuang. Decidiram não fazer um Boys Love, né, gente, de Myo e Apo, colocar um Myo e Apo junto. Porque estariam com planos de fazer o Myo ser o par do Bible em 4Minutes. Gente, é o que eu falei, meus amores. Eu acho isso extremamente difícil. Mas tá rolando aí na boca do povo, eu tô comentando. A próxima fofoca aqui, gente, não é um rumor, porque isso saiu da boca do Jeff essa semana em uma entrevista. Ele comentou que a gente vai ver o Ju Bakery entre o final de 2023 e o início de 2024. Que é o Boys Love feito por uma produtora coreana, estrelado pelo Jeff e pelo Marcode. O Jeff também comentou que a série tem muito CGI, que ele tá empolgado pra ver o resultado do CGI. E, gente, há algum tempo atrás tinha vazado uma imagem na internet aí, indicando que o Ju Bakery chega no dia 6 de novembro de 2023. E isso casa com o que o Jeff disse em entrevista, né, que a gente ia ver aí entre o final de 2023 e o início de 2024, né, gente. Parece que sim, meus amores. Os rumores apontam com força que o Ju Bakery chega em algum momento de novembro. Gente, pode não ser no dia 6, como tá nessa foto aí. Mas pode ser que chegue em algum momento de novembro. Agora sobre o pavão vermelho, né, Red Pin for the Series. O novo Boys Love de Mafia, que tá dando o que falar aí nesse final de 2023. Porque tem um elenco gigantesco e tem muitos nomes de peso nesse elenco de diversas produtoras ali. A gente tem o Bom, a gente tem o Max, a gente tem o Corrado, a gente tem o Ben, tem o Long Lee, tem o Frank, entre outros. Então, gente, no dia 25 de outubro vai ter uma conferência de imprensa pra divulgar quem são os protagonistas. Além de dar mais detalhes sobre a série, gente, mas tudo indica que a série vai ter 20 episódios e que ela sai em 2024. E é uma fofoca aqui, fofoca colar, que a produtora por trás dessa série não é uma produtora estreante no mundo Boys Love, gente. E rumores também apontam, gente, pra que Red Pin for the Series seja uma copilação de produtoras, né, gente. Ou seja, pode ter a TV Thunder, pode ter o Estúdio Apsar, pode ter a Twin Entertainment, entre outros. E esse rumor aqui a gente não vai precisar esperar muito pra saber se é real, né, porque a conferência de imprensa de Red Pin for the Series de Pavão Vermelho vem no dia 25 de outubro e se tiver alguma coisa bem interessante eu vou fazer uma live aqui pra vocês pra gente conversar, beleza? Falando agora um pouquinho da Mandy, meus amores, tá tendo alguns falatórios aí, eu acho que essa aqui a probabilidade de acontecer está alta, que é que Middleman Love, a série protagonizada pelo Tan e pelo Win, que vai dar uma continuidade à história de Bad Friend, né, ao mesmo tempo que joga o holofote para o Mei e para o Jade, que são amigos do King e do Anon, né, vai sair ainda em novembro de 2023. Aparentemente a série estrearia dois sábados depois do final de Naury Day. Ou seja, ela estrearia daqui duas semanas ou então talvez semana que vem já. Pra finalizar a fofoca e os rumores aqui, gente, esse daqui eu já acho que a probabilidade é alta também. Vamos voltar pra GMTV, vamos conversar com eles, vamos terminar com eles. É que os Boys Love que vão ser anunciados no GMMTV 2024 Parte 2, provavelmente só vão estrear em 2025, tá, gente? Então vamos ter que ser pacientes aí, vamos ter que aguardar. Talvez um ou outro eles consigam adiantar aí, mas eu também já tava com isso na cabeça, né, gente? Porque deixaram pro GMMTV 2024 Parte 2. Provavelmente o Boys Love do First do Caldo, o Jimmy do Si do First do Book, caso a gente tenha, deve ficar pra 2025 e eu acredito que seja o primeiro semestre de 2025. Esses foram as fofocas, esses foram os rumores, essas foram as informações que eu queria trazer pra vocês nesse vídeo hoje. Comenta aí pra mim o que que você achou, reiterando mais uma vez que é fofoca, que é rumor, a não ser o que eu falei que é concreto mesmo, gente. Aí é concreto mesmo, mas o resto é fofoca, é rumor. Se essas fofocas se concretizarem, se esses rumores serem reais, comenta aí pra mim qual que seria a reação de vocês. Comenta tudo aqui pra mim e bora discutir. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Se inscreva no canal e clique no sininho. Me acompanhe também nas minhas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima, meus amores. Um beijão. Bye, bye. Um beijão.